E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje estamos começando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que a vida de azulejista às vezes é complicada. Tem o nosso trabalho que a gente tem que executar com o máximo de perfeição possível, só que tem certos fatores que interferem um pouco na qualidade do trabalho, interferem um pouco na rapidez do trabalho. E uma dessas questões, pessoal, tem relação direta com o material. Nem sempre o material está 100%. Nenhum material é 100%, mas tem alguns materiais que infelizmente dão mais trabalho para fazer o assentamento do que outros. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Esse aqui é o personagem que nós estamos assentando aqui. Se você apertar ele desse lado, ele abre. Se você apertar desse, ele abre. Ou seja, no meio aqui, pessoal, ele tem a concavidade dele. Então, se você colocar duas peças com empeno positivo, você vai conseguindo fazer um trabalho razoável. No entanto, pessoal, algumas peças distorcem muito do padrão. Essa aqui, por exemplo, é uma delas. Se eu apertar aqui, está com um dedo aqui. Essa peça aqui foi refugada. Essas duas peças aqui vão para recorte de canto de parede, de rodapé. Essas duas não dá para sentar. Por quê? Porque essa concavidade, esse empeno é muito acentuado. É maior do que o normal. Toda peça cerâmica, todo porcelanato com essa cerâmica, ela tem uma variação de curvatura que é tolerável. Então, assim, todo fabricante tem um limite de tolerância na curvatura do piso. Por quê? Porque o piso, pessoal, ele é uma massa compactada, úmida, que vai ao forno. Essa umidade evapora. Essa massa se contrai. Quando eu estive na fábrica de piso aqui, em Corderópolis, a massa, ela diminui de tamanho muito quando ela sai do forno. Por quê? Porque quando a massa é compactada, ela está úmida, ela entra no forno, essa umidade vai toda embora, o piso fica totalmente seco. Só que ele diminui de tamanho. Quando ele diminui de tamanho, ele também contrai. Quando ele contrai, pessoal, ou dá empeno positivo ou negativo. E as normas, né, pra fabricação do porcelanato, tem uma norma que permite uma curvatura mínima, né? Então, quando peças assim, distoam do padrão, pessoal, encosta elas, usa pra qualquer outra coisa. Tá ok? E aqui nós estamos usando uma técnica, pessoal, de assentamento, pra acomodar bem essas peças com esse empeno, que é uma técnica do meu curso de azulejista, o curso de azulejista. Eu vou deixar aqui em cima, ó, no card, um vídeo de uma outra obra em que eu uso a mesma técnica de assentamento que eu estou usando aqui. E nos vídeos futuros eu vou mostrar a técnica que eu estou usando aqui. Beleza, pessoal? Então, se você quer conhecer uma técnica legal pra você poder fazer esse trabalho com pisos empenados e deixar o piso bem preenchido e conseguir acertar pra não ficar nenhum ressaltinho, entra aqui em cima, ó, e vê esse vídeo aqui. Futuramente eu vou mostrar o vídeo dessa obra aqui, fazendo assentamento daqui também. Se você quer aprender não só essa técnica do meu curso, mas todas as outras técnicas que eu uso no meu dia a dia, entra no meu curso, pessoal, aqui na descrição, aqui embaixo, tem o link do meu curso. Entra lá e você vai estar aprendendo junto comigo todas as técnicas de assentamento ideais pra você executar na sua obra aí. E também você vai ter assessoria direto comigo no WhatsApp. Sempre que você tiver uma dúvida, você vai mandar mensagem pra mim em texto, áudio ou uma imagem explicando pra mim o seu problema e eu vou ajudar você com a solução. Quer você seja iniciante, quer você já seja da área de construção, o Cursos Legista pode ajudar você. Beleza, pessoal? Então essa foi a dica. Pra você aí que tá pegando um piso aí, tem uma ou outra peça que distoa demais no empeno, encosta ela, não serve pra assentar, assenta as peças que estão num padrão razoável e essas que distoam demais e sim, encosta elas. Beleza? Valeu, pessoal, mais uma vez. Curta, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário e novos comentários pra uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui!